Travando a porceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha Que te deixa ter guia Perto de sangue 30, virou cada guia Tu nunca topa um sentia Tu nunca topa um sentia Joga xeraca com força, repete a novia Joga rapeta com força Ela joga rapeta com força Bomba na via, eu te falo legal Bomba na via, eu te falo legal Sou canibal, canibal, canibal Carrebeta tá bunda no sexo anal Man, she's a bitch, I say Man, she's a bitch, I say Man, she's a bitch, I say De repente percebi Já estava encantado O quadro tá hipnotizando E o quadro hipnotizado Eu falei que tava bom, mas a mina vai melhorar Só o que eu quero é nesse fato Eu vou prossoar Dez minutos de ideia Ela já abraçou E foi aí que ao ser Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Xereca funda, ela já conta pau Perda atenção com a piranha safada Naquele pique não só movimento Mano, no pique eu se dá tocando Hoje arrebenta, vai te tacar dentro Caralho, ela quebra Muito bom pra via, você é foda Xerequinha nervosa Xerequinha Nosso poder de fogo Impressiona muita gente De colete a cajinho Mochila cheia de pão Para nada se amarra Meia vista de longe A cala xinikov Tá na mão do homem A cala xinikov E para baixo da caminha safada Tenho lá pro alto Vá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho